Essa avenida é a Avenida Valdemar Leão, deixa eu apontar com meu dedo aqui, lá é o túnel, o pessoal que sai do túnel, sentido praia, passa em frente a Bernardino Automóveis. E aí Fred? Opa Davi, bom dia, a loja tá cheia, 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 cheia de promoção, cheia de carros novos, ó, Hilux Diesel 2015, esse carro único dono, EcoSport, essa Compass entrou agora em 2018, esse A1 que é uma raridade, esse A1 2013, esse Up TSI, também olha, quase não tem, olha, olha o que eu tenho aqui, Spin, 7 lugares, a Premier, 2023, 14 mil quilômetros, Spin Active, 7 lugares, 2023, com 8 mil quilômetros, Legal, Tracker, Premier, Turbo, 2023, a top, Show, Tracker, LT, 2023, olha aqui, esses carros, tudo pouco rodado, com 8 mil, com 10 mil quilômetros, HB20X, automático, 2017, Bonito, Bonito, Onix Joy, 2019, olha esse carro que estamos terminando aqui, esse Versa, 2017, olha que lindo esse carro, Estão preparando ele pra colocar no estoque, vai vir aqui na Bernardino, esse carro eu vou fazer preço, é um Versa 2017, vem pra Bernardino que você vai ver o carro, Vamos entrar na loja, vamos entrar lá, vamos entrar que eu quero mostrar o estoque, entra Davi, quero mostrar o estoque aqui, ó, lá já tá cheia, 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 cheia de carro chegando, Ford Ka 2020, 2020, 1.6, 2021, mais uma Tracker 21, aqui ó, Renegade, Renegade 2016, Bonita, parece que é o Mobi, Mobi 23, olha, um carro bacana, legal, Essa Duster 2013, que entrou agora, é uma raridade, é um azul, linda, 1.6, mecânica, vem na Bernardino, vai conferir esse carro, HB20, automático, vem pra Bernardino, você vai entrar aqui, vamos fazer a primeira parcela pra você, só em janeiro, em janeiro, lá pro dia 20, 25 de janeiro, tá? Vamos parcelar a entrada no cartão, vamos fazer negócio, vou fazer uma avaliação legal no carro, não perca o negócio, vem pra cá, você vai sair com o seu carro. Bom, Valdemar Leão 220, na saída do Túlio Sentido Praia, em Santos, telefone qual é? 974-03-03-03. Compre o carro agora, aprovou, já sai com ele, começa a pagar ano que vem. Só ano que vem, vem pra Bernardino, hein? É isso aí.